Vamo lá, Mangão, puxa o pôr, gente! PODE DO CORÉIA PODE DO CORÉIA Nós voltamos pra fora, tu não tem nada com isso Fora é a pega alemão, vacilou, pega amigo Nós voltamos pra fora, tu não tem nada com isso Fora é a pega alemão, vacilou, pega amigo Fora é a pega alemão, vacilou, pega amigo Fora é a pega alemão, vamo lá, Mangão, puxa o pôr, gente! Vamo lá, Mangão, puxa o pôr, gente! Vamo lá, Mangão, puxa o pôr, gente! Se nós vim, tá puçado lá, doar, não fica ruim O pôr, gente, do Coréia, larga o dedo em qualquer um Se nós vim, tá puçado lá, doar, não fica ruim O pôr, gente, do Coréia, larga o dedo em qualquer um Vamo lá, Mangão, puxa o pôr, gente! Fora é a pega alemão, vacilou, pega amigo Fora é a pega alemão, vacilou, pega amigo Se nós vim, tá puçado lá, doar, não fica ruim O pôr, gente, do Coréia, larga o dedo em qualquer um Se nós vim, tá puçado lá, doar, não fica ruim O pôr, gente, do Coréia, larga o dedo em qualquer um Vamo lá, Mangão, puxa o pôr, gente! Fora é a pega alemão, vacilou, pega amigo Fora é a pega alemão, vacilou, pega amigo Nós voltamos pra fora, tu não tem nada com isso Fora é a pega alemão, vacilou, pega amigo Se nós vim, capo, se nós vim, se nós vim, se nós vim, capo, sai do lado, não fica ruim